Pai querido, nós estamos nessa noite para tratar de um assunto, Pai, que é da mais alta relevância, que é o funcionamento da Tua Palavra nas nossas vidas. Como nós temos recebido esta Palavra e como ela tem feito parte das nossas vidas. Fala conosco nessa noite, Pai, e que esta Palavra não seja algo somente a falar a nossa mente, mas seja, ó Deus, a Palavra viva, a Palavra eficaz, a Palavra que é como espada cortante de dois gumes, ó Deus, que é capaz de esmiuçar a nossa vida diante do Teu altar. Assim seja a Tua Palavra hoje e para sempre nas nossas vidas e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? A Bíblia é um dos livros mais lidos do planeta Terra. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento da vontade de Deus. A Bíblia no nosso país, nos últimos anos, tem aumentado a sua forma de pregação e de difusão, porque não estamos mais apenas contando com aquilo que a imprensa bíblica ou a sociedade bíblica pode produzir em papel, mas hoje a Bíblia está também nos tablets, nos celulares, nos computadores. A Bíblia está na internet e a Bíblia está em todo lugar. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para algo que às vezes a gente não percebe, que vai acontecendo e que às vezes para de acontecer e às vezes nós não percebemos. Paulo está aqui escrevendo aos textos alonicenses, dizendo da sua gratidão. Como eu me sinto alegre, como eu me sinto grato, como eu me sinto feliz e dou graças a Deus, porque vocês têm recebido a palavra de Deus e têm acolhido esta palavra em seus corações, não apenas como palavra minha, do apóstolo Paulo, do homem que escreveu. Porque quando a gente lê esse texto, que para nós ele tem um significado bíblico, porque hoje nós temos dentro do compêndio das escrituras sagradas, as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas aqui eu quero trazer a sua lembrança que quando Paulo escreveu essas cartas, ainda não existia a Bíblia que a gente conhece hoje. Então naqueles dias chegou apenas a carta de um apóstolo, a comunicação de um amado irmão em Cristo. Então quando eles receberam lá em Tessalônica a carta do apóstolo Paulo, eles não receberam apenas como a carta de Paulo. Eles entenderam que aquela palavra, embora fosse produzida naqueles dias e levada fresquinha para eles lá por um mensageiro, porque era assim que acontecia, eles entendiam já naqueles dias que aquela palavra não era a palavra do homem, Paulo. Era a palavra de Deus para as suas vidas. Irmãos, eu fico pensando, meu Deus, se um povo, né? De uma igreja em Tessalônica, nos dias em que o apóstolo Paulo havia escrito esse texto, se eles já entendiam que essa era a palavra de Deus e não apenas a palavra do homem, Paulo, quanto mais nós hoje, depois de todo o ministério de Paulo ser exposto ante aos nossos olhos, né? Porque hoje você tem o privilégio, né? De pegar a Bíblia e encontrar as cartas do apóstolo Paulo todas num só lugar. Eles não tinham esse privilégio. A igreja de Tessalônica recebeu uma carta. A igreja que havia em Roma recebeu outra. A igreja que havia lá na cidade dos Filipenses recebeu uma outra. Os Gálatas receberam outra. Os Efésios receberam outra. E muitas vezes eles não sabiam que um estava recebendo o que o outro estava recebendo. Hoje nós temos o compêndio da palavra de Deus pronto. E nós entendemos o ministério abrangente, abençoado, o ministério, sabe, poderoso que Deus deu ao apóstolo Paulo. Mas, e mediante tudo isso, querido, eu quero dizer para você que Deus cobra de nós uma responsabilidade ainda maior com a sua palavra. Sabe por quê? Porque a quem muito se lhe é dado, muito lhe será exigido. Lá em Tessalônica, os crentes de Tessalônica não tiveram acesso à palavra que nós temos hoje na sua totalidade. Lá, nos Filipenses, a mesma coisa. Lá em Gálatas, a mesma coisa. Mas hoje, queridos, a minha pergunta é como nós temos recebido a palavra de Deus? Os Filipenses receberam como palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Queridos, se nós não recebermos a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, nós não vamos ver o que Deus quer fazer nas nossas vidas acontecer. Você sabe por que tem muitos crentes hoje que estão buscando coisas que estão fora da palavra? É simples você descobrir isso. Porque são pessoas que não estão vivendo a integralidade da palavra. Quando você vive a palavra de Deus, você não sente necessidade de acrescentar mais nada. Quando você vive esse efervescer, essa efervescência do Espírito Santo de Deus através da palavra, você não está preocupado com movimentos, você não está preocupado com coisas extraordinárias e coisas, sabe, sobre-humanas. Não! Você está na mesma situação de Davi, que resolveu descansar no Senhor e que disse, eu não vou andar à procura de coisas maravilhosas demais, eu não vou andar à procura de coisas extraordinárias, pelo contrário, eu vou dar uma ordem à minha alma para que ela se aquete diante de Deus. Sabe por quê? Porque para Davi, a palavra de Deus que existia naqueles dias, no Antigo Testamento, já bastava. Os profetas bastavam para ele. Naqueles dias, o livro do Pentateuco bastava para ele. Mas o que a gente vê hoje, queridos, são cristãos que não conhecendo a palavra, que não têm fome e sede da palavra, que não vivem recebendo a palavra de Deus como esse instrumento para operar eficazmente na sua vida pela fé, estão andando à procura de sinais e prodígios, que muitas vezes a Bíblia chama de sinais e prodígios da mentira. Eu estou numa série de palavras, de mensagens, nesses últimos dias, que eu comecei já no domingo passado, a respeito dessa verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu quero dar um conselho a cada um que está me ouvindo aqui nessa noite. Busque a verdade da palavra de Deus na sua vida. Não esteja atrás de crendices e coisas... Não, porque lá tem um sinal. Lá tem uma coisa estranha acontecendo lá. Irmãos, isso não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que nascem da vontade de Deus através da sua palavra. Abra comigo aí em João, Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que diz assim, E como é que isso acontece, queridos? E o verbo, o verbo é a palavra, é Jesus. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ou seja, a palavra, o verbo, que aqui está se referindo ao Senhor Jesus. Queridos, nunca foi tão necessário. Igreja, povo de Deus, gente que diz que ama a Deus. Nunca foi tão necessário nós nos apegarmos à verdade dessa palavra. De não nascermos em Cristo pela vontade de homens. De não estarmos debaixo de influência, de pensamentos filosóficos, que hoje tem demais. Hoje tem ateu na televisão filosofando sobre a palavra de Deus. Você já viu isso? Está acontecendo na televisão. Ateu, gente que não crê na palavra, que diz que investiga a palavra. Porque a palavra, para ele, a Bíblia, a Bíblia é instrumento de trabalho. Eu ouvi um ateu falando isso hoje. Aí eu pergunto, querido, se o ateu investiga para falar coisas que são contra a palavra de Deus, qual é a responsabilidade que a igreja tem hoje, que nós temos, de investigar a palavra de Deus para dela extrair a verdade que nos liberta, que nos cura, que nos transforma, que nos edifica, que nos abençoa, que traz sobre nós esperança, alegria e fé. E eu fico preocupado quando eu vejo cristãos divorciados da palavra de Deus. Pessoas que estão, às vezes, na igreja, mas que por qualquer canto da sereia, por qualquer palavra que pareça muito bonitinha, muito bacaninha, muito legalzinha, a pessoa se deixa levar. Como aconteceu agora, bem perto nos nossos dias, bem recente, esse filme aí, a cabana, de repente um monte de cristãos, ou, é um filme bíblico, é um filme muito espiritual, irmãos, é para quem não conhece Bíblia, é para quem não tem conhecimento da palavra de Deus, porque o Deus apresentado naquele filme, ele não tem nada a ver com o Deus Altíssimo, que nós temos revelado na sua palavra. Você encontra um Deus ali, Maria vai com as outras, um Deus complacente, um Deus que tudo é amor, que não há justiça, que não há pecado, que não há nada. Aquele Deus ali, ele não existe, irmãos, não é o Deus da Bíblia. Mas, no entanto, há cristãos que vão para o cinema e voltam de lá maravilhados, olha que filme maravilhoso. Esse é o grande perigo que se corre hoje, quando nós não conhecemos e não temos recebido a palavra de Deus como ela verdadeiramente é. Os verdadeiros filhos de Deus, que são aqueles que amam a palavra de Deus e vivem por essa palavra. Não importa se o tempo está bom, não importa se o tempo está ruim, não importa se o Brasil vai bem, se o Brasil vai mal, a palavra de Deus permanece para sempre. E ela precisa ser a nossa bússola, o nosso guia, a nossa verdade, o nosso sustento nos momentos mais difíceis da nossa vida. E não basta apenas nós estarmos juntos com aqueles que amam a palavra, mas nós precisamos amar esta palavra também e praticar essa palavra. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque nós estamos vivendo hoje um tempo de peneira. quando você observa a palavra de Deus que fala sobre juízo, o juízo vai começar, não pelos ímpios, vai começar pela casa do Senhor. E Pedro chegou a dizer, olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós como que destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não está acontecendo nada extraordinário não, está querido? Tudo que está acontecendo em nossos dias, toda essa violência, todos esses crimes, toda essa corrupção, toda essa maldade, toda essa deteriorização da família, dos valores, né, cristãos, que estamos vendo acontecer. Querido, isso não é nada de extraordinário não. Isso é o mais estrito cumprimento da palavra de Deus. Jesus falou que ia acontecer e está acontecendo. Por isso, não desmaieis em vossas almas. Às vezes eu vejo cristãos que ficam apavorados com tudo isso que está acontecendo. Não que não nos choque, não que não nos entristeça, não que nós não sintamos, né, tristeza no coração por ver tantas vidas sendo destruídas, casamentos sendo arruinados, uma sociedade pervertida, corrupta. Isso não traz alegria ao nosso coração, mas não me traz surpresa, porque eu sei que tudo isso iria acontecer. E Paulo aqui, no texto que nós lemos inicialmente, ele está falando sobre a importância dessa fidelidade. A alegria de Paulo em relação aos textos alonicenses era devido à forma com que eles estavam enfrentando as lutas e perseguições. Você quer voltar comigo lá a Tessalonicenses 1? Tessalonicenses 2, aliás? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro texto que nós lemos. Capítulo 2. Olha o que ele diz no versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornaste imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios, ou seja, os conterrâneos, pessoas da mesma terra, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, a mesma perseguição que os tessalonicenses receberam dos seus patrícios em relação a Cristo, também lá na Judéia estava acontecendo com aqueles que se converteram ao Senhor Jesus e os judeus estavam perseguindo por causa disso. queridos, todo aquele que desejar servir a Jesus, seguir a Jesus, amar a Jesus, viver por Jesus e dar os mesmos passos que Jesus disse que deu, ou seja, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, vão passar por isso. E talvez você às vezes fique triste, abatido, porque alguém não entende a sua fé e às vezes alguém que mora dentro da própria casa que você vive. Talvez seja difícil, hoje eu estava conversando com meu irmão na par da tarde, ele esteve lá em casa visitando meu pai e a gente tirou um tempo para conversar e ele estava me dizendo de um vizinho nosso antigo lá do Jardim Alcântara que nesse período que eu já não moro lá há bastante tempo esse vizinho se converteu. Ele hoje é um servo de Deus. E ele está vivendo uma situação aí de um imóvel que ele está tentando legalizar e que ele descobriu que ele só vai conseguir legalizar se ele pagar a propina. E ele dizendo para o meu irmão, olha, no meu tempo anterior que você me conheceu, isso para mim não era problema, eu chegava lá e armava logo a coisa. Mas hoje, como cristão, eu não me sinto bem de fazer isso. Como cristão, eu não me sinto à vontade de participar de uma coisa dessa. Eu sinto que isso não é para mim mais, eu não tenho que fazer a coisa dessa forma. Mas já fui alertado que eu só vou conseguir fazer se eu participar da propina, caso contrário, eu tenho que pagar o dobro e talvez não tenha como legalizar o meu imóvel. Irmãos, que complicação. E nós estamos vivendo esse tempo em que nós vamos serem queridos a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos fala sobre balança enganosa. A palavra de Deus também nos alerta com relação aos perigos da mentira, da corrupção. Mas é justamente com base nesta palavra que Paulo que Paulo está dando graças a Deus porque os tessalonicenses também estão imitando aos que estavam servindo a Jesus lá na Judéia porque estavam padecendo também das mesmas lutas e dos mesmos sofrimentos com os judeus, como a igreja na Judéia com os judeus. Queridos, eu tenho hoje nessa noite uma palavra para você em primeiro lugar de dizer que não é fácil servir a Jesus. mas de dizer também que o mesmo Jesus que deu vitória para a igreja na Judéia, o mesmo Jesus que deu vitória para a igreja dos tessalonicenses é esse mesmo Jesus que está conosco hoje aqui para nos dar vitória também. Ele sabe das lutas que você tem enfrentado mas a alegria de Paulo é que eles não cederam. A alegria de Paulo é que a igreja dos tessalonicenses se mantinha fiel ao Senhor. Por isso Jesus disse pelos seus frutos os conhecereis. Como é que se conhece um verdadeiro cristão? Como é que se conhece alguém que realmente vive a palavra a palavra é a vida dele? Como é que se conhece? Se conhece através dos frutos. Não estou falando de obras irmãos porque obras o próprio Senhor Jesus disse naquele tempo me dirão Senhor em teu nome nós fizemos muitos sinais curamos enfermos expelimos demônios em teu nome Senhor nós fizemos coisas tremendas e Jesus disse mas eu nunca conheci vocês porque o verbo vivo a palavra viva ele quer funcionar na nossa vida e transformar a nossa vida numa vida frutífera e como você vai ser frutífero se a palavra para você hoje é um enigma se a palavra para você é alguma coisa que você não tem contato com ela não sei quando você vai na igreja abre a bíblia e o pastor vai e prega para você povo de Deus cada dia mais eu tenho visto a necessidade de nós nos apegarmos às verdades ouvidas nos apegarmos à palavra do Senhor porque a igreja hoje tem dois caminhos para seguir o caminho fácil é o da teologia da prosperidade mas é também o caminho do engano o caminho das ilusões que não vão se cumprir sabe por quê? porque Deus não tem compromisso com teologia de prosperidade Deus não tem compromisso com teologia humana de prosperidade o compromisso que Deus tem é com a sua palavra aquilo que Deus nos afiança na sua palavra vai acontecer porque a palavra desse Deus não volta atrás mas quando é palavra de homem quando é promessa de homem quando alguém diz assim olha Deus vai fazer quando na verdade Deus não falou que ia fazer irmãos simplesmente não vai acontecer sabe por quê? porque a palavra de Deus não é mantra a palavra de Deus não é amuleto não é talismã a palavra de Deus não é um objeto de sorte a palavra de Deus é o poder de Deus nas nossas vidas para cumprir aquilo que ele quer fazer só que tem um detalhe né Deus é soberano ele é senhor ele é quem governa ele é quem reina ele é quem determina por isso o próprio senhor Jesus naquele momento mais difícil em que ele via que se aproximava o seu calvário a sua maior é é o seu maior desafio ele se curvou ante o seu pai e disse pai se possível passe de mim esse cálice mas que não seja feita a minha vontade sim a tua vontade ali naqueles momentos querido foram momentos difíceis para Jesus quando Jesus esteve lá na 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 tentação do deserto né durante aquele tempo em que ele jejuou antes de iniciar o seu ministério 40 dias e 40 noites tendo ele fome no final desses 40 dias com certeza estava fisicamente bem debilitado o inimigo vem ele apresenta uma antepalavra se tu és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães olha a teologia da prosperidade aí dá uma ordem para as pedras e as pedras vão transformar em pão e Jesus disse para ele mas nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus se tu és o filho de Deus levou ao pináculo do templo o ponto mais alto do templo e disse tira-te abaixo porque a palavra olha como é que Satanás é maligno mesmo é sagaz porque a palavra está escrito aos teus anjos dará ordens para que te guardem para que te livrem mas também está escrito disse Jesus não tentarás ao Senhor teu Deus depois levou a um alto monte ele fez ter a visão de todos os reinos deste mundo como se Jesus não os conhecesse esse foi o grande engano de Satanás achar que Jesus não conhecia mas ele estava falando com o verbo vivo e Satanás faz uma proposta olha está vendo todos esses reinos eles são meus me foram dados falou mentira não falou verdade falou verdade quando ele foi atirado para a terra ele recebeu esses reinos humanos mas ele disse eu faço uma troca se prostrado me adorares eu te darei todos esses reinos mais uma vez Jesus vai para a palavra ele que é a palavra ele que é o verbo vivo irmãos olha eu fico pensando o seguinte se Jesus que é o verbo vivo o tempo todo ele fazia menção da palavra quem somos nós para não fazer a mesma coisa né Jesus disse somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto e ali o inimigo se retirou com essa última palavra e vieram os anjos de Deus e os serviram a minha pergunta para a igreja hoje é se nós estamos preparados para esperar até que os anjos de Deus venham nos servir ou se no meio do caminho nós vamos fazer algumas trocas será que nós estamos preparados para enfrentar as lutas da vida você sabe de uma coisa ninguém gosta de passar por crise ninguém se alguém disser eu gosto de crise eu vou dizer querido eu não gosto de crise não eu gosto de períodos de abundância mas essa crise queridos ela tem manifesto algumas coisas importantes na vida da igreja porque nessa crise nós estamos tendo a oportunidade de provar o quanto nós amamos ao nosso Deus e o quanto nós amamos a casa do Senhor onde o Senhor Deus nos plantou porque nesse período de crise eu tenho observado vários cristãos que estão amando mais o mundo que estão amando mais os prazeres que estão amando mais um ganho fácil numa época de crise desde enquanto a gente tem notícia de alguns irmãos que fizeram um negócio muito bom ganharam dinheiro muito bom isso no meio da crise e a primeira coisa que a gente percebe é cadê o irmão cadê agora não precisa mais de Deus agora ele está ganhando muito dinheiro e via de regra quando isso acontece esse que se diz cristão servo de Deus e que muitas vezes diz até que foi Deus que abençoou ele não é fiel no dízimo ele abandona o compromisso que ele tem com a sua igreja local e ele passa a viver dissolutamente na sua fartura humana e temporal ele deixa de se alimentar da palavra pra se alimentar do que os seus recursos humanos podem lhe conferir com a sua capacidade humana e intelectual e eu tenho visto isso acontecer querido na vida de alguns crentes isso me entristece muito porque eu percebo que são pessoas que não estão percebendo mas eles estão trocando Jesus por mamon estão trocando Jesus por recursos e bens materiais por isso que o próprio senhor Jesus disse que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus ele não diz que é impossível ele diz que é difícil e a gente sabe que tem aqueles que tem recursos nessa terra mas que não não estão debaixo da influência desses recursos são poucos mas tem aqueles que são assim mas o que acontece hoje nesse mundo de crises e de problemas que quando alguém tem um recurso a mais ele se esquece do senhor ele se esquece da casa do senhor ele se esquece do Deus a quem ele serve e passa a viver com base nesses recursos humanos tem alguns grupos hoje aí queridos piramidais acontecendo com pessoas que inclusive estão dentro da igreja e olha vem pra cá porque aqui você vai ganhar muito dinheiro você vai ficar rico olha o carro que fulano comprou olha o carro importado e tal as viagens maravilhosas e tal querido procura essas pessoas na obra de Deus procura essas pessoas na casa do senhor você não vai encontrá-las as vezes a única coisa que ele faz quando vem a igreja é tentar convencer mais alguém a ir com ele onde ele está indo pra ganhar muito dinheiro as vezes ele faz da casa do senhor um princípio de ganho financeiro através dessas pirâmides não mas o dono da empresa lá é evangélico é mesmo qual igreja que ele pertence onde ele toma a santa ceia onde ele dizima não mas aí você está pedindo demais não é mesmo ser evangélico já basta tomar santa ceia frequentar a igreja ser dizimista aí já é forte demais pra um empresário queridos isso é um engano isso é um engodo porque quando vem aquelas crises que nós sabemos que o dinheiro humano não resolve que a capacidade humana não resolve que a intelectualidade humana não resolve só tem um a quem nós podemos recorrer é o nosso Deus o criador dos céus e da terra o guardião do universo aquele que na sua mão tem todas as coisas mas o que eu tenho percebido queridos é que embora o apóstolo Paulo estivesse alegre aqui com os tessalonicenses por eles terem recebido a palavra de Deus não como palavra de homem do Paulo que escreveu pra eles mas como verdadeiramente ela é como disse Paulo a palavra de Deus com a qual Deus estava operando eficazmente na vida daquela igreja de tessalônica embora Paulo tenha dito isso é com tristeza que eu digo hoje que Deus não tem operado na vida de todos os cristãos como ele gostaria de operar nem todos vão atravessar a crise e sair do outro lado confiantes e permanentes na palavra de Deus o texto que nós lemos em tessalonicense tem aí como título o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações proceder fiel não o meu Deus é inquestionável a palavra de Deus é imutável e inegociável a comunhão que eu tenho com o corpo de Cristo a minha igreja local os meus irmãos são os próximos que Deus falou na palavra ama o teu próximo já expliquei isso aqui o teu próximo irmão não é aquele irmão que você nunca encontra de uma outra igreja de um outro bairro onde você não vive onde você não tem comunhão onde você não esbarra nele onde ele nunca vai pisar no teu calo esse não é o teu próximo o teu próximo é aquele que convive com você dentro da mesma casa que conhece todos os teus defeitos que sabe também das tuas qualidades mas que não valoriza esse é o teu próximo e quando a gente consegue ser fiel ao nosso Deus passando a tribulação a angústia a necessidade a fome o perigo a espada a nudez como disse Paulo aos romanos quando ele disse em todas essas coisas porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama quando a gente vence essas coisas querido nós saímos lá do outro lado como uma igreja viva vitoriosa e preparada por Deus para ser a igreja que ele quer a igreja que o Senhor Jesus quer que nós sejamos eu estou falando isso aqui queridos porque nós estamos hoje sendo bombadeados de pessoas que se dizem cristãs mas que quando vão passar pela luta se necessário empenham a própria alma não valorizam nada da palavra de Deus sabe a filosofia de Exaú Exaú chegou do campo exausto esbaforido cansado caçou aquele dia inteiro não pegou nada porque naquele dia era o dia da caça e não do caçador vai Jacó faz uma proposta indecente para ele proposta indecente mano trocar a primogenitura por um prato de comida proposta indecente porque no outro dia ele estaria com fome de novo ou não ou ele comeu aquela comida e aquela comida nunca mais ele teve fome proposta indecente se você passar para mim me vender o direito da tua primogenitura eu te dou esse prato de comida pensamento de Exaú de muitos crentes hoje tá de que me adianta a primogenitura se eu aqui estou morrendo de fome irmão fala a verdade aonde que ficar um dia sem comer mata alguém de fome mas sabe o que acontece querido é aquela coisa do resolver o meu problema aqui e agora depois eu me viro lá com Deus depois eu conto uma historinha para Deus e Deus é amor Deus ele é longânimo é benigno ele sabe que a minha carne é fraca ele sabe que eu vou voltar o pó irmão querer falar para Deus o que a palavra de Deus é brincadeira né mas tem gente que faz e nós encontramos hoje cristãos que estão apostatando da fé por obedecerem ensinos de demônios verdadeiras heresias e será que a pessoa não sabe sabe mas é o princípio de Exaú mais vale um prato de lentilha da mão do que uma bênção da primogenitura que é no futuro que eu não sei quando vai acontecer porque a bênção da primogenitura irmãos ela funcionava no momento em que o pai passasse essa bênção para o filho mas normalmente quando era quando o pai estava morrendo e naqueles dias Jacó estava bem aliás Isaac estava bem estava forte aí Exaú pensou ah esse negócio é um negócio para eu pensar daqui olha quando Jesus vier quando Jesus voltar quando eu ficar velhinho aí eu pergunto só velhinho que morre não né enquanto o velhinho não morre vai morrer de novo antes dele pois Exaú ele pensou o seguinte eu vou pegar esse prato aqui agora depois eu conto lá uma história para o meu pai meu pai nem sabe desse trato que eu estou fazendo aqui com Jacó irmãos o trato não era com Isaac era com Jacó irmão dele na cabecinha dele ele pensou assim e eu estou fazendo um trato de boca aqui eu vou comer essa comida e depois eu vou lá meu pai me abençoa porque ele não sabe de nada eu posso aceitar fazer esse negócio ilícito aqui porque ninguém vai saber nada e Deus que vai saber ah Deus é amor mais tarde eu vou lá no culto e me converto de novo levanto a mão se necessário até passo pelas águas novamente o que Exaú não percebeu o que Exaú não percebeu e que muita gente não percebe hoje é que naquela palavra quando ele disse passa pra cá esse prato de comida e está feito o negócio ele estava realmente vendendo algo que não tinha preço mais tarde ele tentou se arrepender a palavra de Deus diz que mais tarde ele tentou achar lugar de arrependimento e não conseguiu não encontrou porque o seu irmão foi lá com o direito que agora tinha pegou a bênção do seu pai mesmo que escondido mas pegou e quando ele chegou pra receber a bênção o pai disse acabei de abençoar o teu irmão não posso fazer isso de novo irmãos quantos cristãos hoje no mundo que a gente vive hoje estão negociando a palavra de Deus por um prato de lentilha por um dinheiro por fora por um ganho a mais pela solução de um problema imediato eu sei que isso é heresia mas se Deus me curar não tem problema eu passo pela heresia mas passo curado eu sei que isso é errado mas se Deus me abençoar como é que Deus vai abençoar no erro querido quando eu tenho dito aos casais olha você vai casar irmão, irmã ora pede direção a Deus vê se realmente dá vontade de Deus vê se tem sabe a mão de Deus nesse negócio aí não é só a paixão da carne não é só ah eu estou apaixonado eu estou apaixonada não, não, não isso não é paixão não é bom bom conselheiro nunca foi se ouvisse a voz de Deus não chegaria nem a casar ah mas fazer o que se não casar se casar e não der certo a gente separa afinal de contas o divórcio agora virou moda no meio do povo de Deus mas vem o sofrimento mas vem as lutas com os filhos com os netos vem a luta querida ah mas aí quando vier a luta eu corro para os braços do Senhor e Deus me socorre é e se você casou debaixo de uma orientação que alguém disse para você olha cuidado isso é uma arapuca como é que vai desfazer isso hoje Deus falou falou a palavra de Deus falou falou o pastor pregou irmãos olha eu perdi a conta quem é membro dessa igreja sabe o que eu estou falando eu perdi a conta de quantas vezes eu já falei nesse público para não casar em julgo desigual perdi a conta e continua casando aí depois vai dizer Senhor eu amo a tua palavra ama não ama não ama não quem ama a palavra de Deus não casa em julgo desigual porque se ama a palavra de Deus como disse Salomão a tua palavra é a minha alegria a tua palavra é o meu sustento a tua palavra é luz para o meu caminho se é alegria se é sustento se é luz para o caminho como é que Deus vai falar uma coisa eu vou fazer outra Jesus disse o que vocês me chamam de Senhor mas não fazem aquilo que eu vos mando ô Senhor Senhor é dono Senhor é o cara que manda ou não é chama o cara de Senhor vai lá na frente simplesmente ignora que ele existe que Senhor é esse aí você começa a entender porque a alegria de Paulo por saber que os tessalonicenses no meio da luta que eles estavam enfrentando no meio das tribulações perseguidos por seus próprios povo pelos seus próprios patrícios mas estavam mantendo a palavra de Deus viva em seus corações será que a gente está preparado para uma perseguição religiosa no Brasil? será? nós devemos querido nos lembrar em todo o tempo que nós estamos abrindo passagem no meio de uma floresta para a próxima geração que está vindo aí eu quero terminar com essa palavra querido se você acha que a palavra de Deus não é muito importante para você então pelo menos faça isso pelos seus filhos faça isso pelos seus netos a geração de hoje queridos a nossa geração que já tem filhos e netos é como se a gente estivesse com o facão na mão abrindo uma picada no meio de uma floresta densa quem já passou por uma situação de entrar no matagal com o facão na mão e ser o primeiro sabe o que eu estou falando eu já fiz isso quando estava no exército eu entrei dentro do matagal irmãos uma marcega um troço doido e eu estava na frente com o facão complicado quem vem atrás irmão pega tudo mastigadinho quem vem atrás já pega o mato cortado galho cortado abaixado outros já pisaram em cima quem vem atrás pega um trilho limpo fácil de caminhar mas os que vão na frente irmão sofrem só que aquele que vai na frente ele tem uma responsabilidade ir pelo caminho certo porque quando você anda no meio de um trilho como esse numa matagal desse fechado você não tem muita noção você não vê lá na frente é o tempo todo tendo que olhar para a bússola irmãos eu já fiz isso a bússola na mão o facão na outra sabe por quê? porque senão a gente começa a dar volta no meio daquela marcega daqui a pouquinho a gente não sai de lá então nós hoje atenção você que é pai você que é mãe você que é avô bispo estamos passando um período difícil estamos vivendo um momento difícil na nossa nação os convites para pecar os convites para errar os convites para falhar são muitos mas você tem uma bússola que é a palavra de Deus e uma lâmina cortante também que é a palavra de Deus na sua mão irmãos usa usa o facão que Deus te deu a espada de dois gumes usa a bússola o leme que é a palavra de Deus porque se você trilhar o caminho que a palavra de Deus te diz te oferece você vai fazer um caminho melhor para os seus filhos e para os seus netos passarem com segurança quem vai na frente irmão leva espinho pela cara quem vai pela frente está arriscado a ser picado por uma cobra porque vai ser o primeiro a se encontrar com o animal depois o animal foge quem vem atrás o animal já fugiu todos os perigos é de quem está na frente se você é mãe se você é pai se você é avô se você é avó você está na frente e Deus te deu um facão e uma bússola é a palavra de Deus use isso para que seus filhos e netos possam trilhar por um caminho seguro porque o erro que você comete a infidelidade que você comete com Deus com seu cônjuge no casamento isso vai afetar diretamente a vida dos seus filhos e netos povo de Deus esse é o momento de Deus fazer a separação do joio e do trigo esse é o momento de nós sabermos quem está com Deus e quem está mais ou menos se surgir um convite aí para ganhar um dinheiro que não é lá muito certo e tal tem umas paradinhas meio erradas no meio mas isso Deus não vê não isso aí Deus está preocupado com isso não está não irmão se você pensa isso você não é da estirpe dos tessalonicenses você não é da estirpe da igreja que estava lá na judéia sofrendo o ataque dos seus próprios patrícios e olha que no Brasil a gente ainda tem muita liberdade para viver e para pregar a palavra de Deus mas está começando a faltar sabe por que está começando a faltar querido? por causa do mau testemunho de uma galera que se diz crente não é por causa do mau testemunho de pessoas que se esqueceram que receberam a palavra de Deus e que essa palavra precisa ser vivida crida valorizada e posta em prática nas nossas vidas e é sobre isso que eu quero orar com você nessa noite vamos refazer a nossa aliança com a palavra de Deus hoje amém senhor a tua palavra tua palavra é luz para o meu caminho tua palavra é lâmpada para os meus pés tá eu não queria que você fizesse apenas uma oração que nós fizéssemos apenas uma oração mas que essa oração fosse acompanhada de atitudes haja o que houver senhor eu amo a tua palavra mesmo quando for difícil mesmo quando eu tiver que abrir mão mesmo quando eu tiver que passar um aperto eu não vou aceitar aquele prato de lentilha não vou porque eu recebi do meu Deus algo que eu não posso negociar o apóstolo Paulo chegou a dizer aos colossenses aos coríntios porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória incomparável irmão essa crise que está passando aí isso é leve e momentânea tribulação a notícia que eu tenho que pagar que vai vir coisa bem pior pela frente se você já está existindo de ser fiel a Deus no meio dessa crise como é que vai ser quando vierem as crises mais graves como é que será do cristão que passa hoje os cristãos que estão na Síria no Iraque no Afeganistão nos países muçulmanos como é que seria que a palavra de Deus esteja como frontal diante dos nossos olhos e que esteja como um marco bem profundo dentro do nosso coração eu quero que... do que... do que... ... o que o...